E aí gente, beleza? Sabe aquela foto que tem o efeito do fundo desfocado que você sonha obter em suas fotografias? Pois bem, no vídeo de hoje nós ensinaremos como você obter esse efeito em qualquer Android. Quer ver? Vamos lá! Bem, inicialmente você deve entrar no Pix Search, em seguida você deve tocar em Mais, logo após em Desenhar e depois em Foto. Em seguida você deve selecionar uma foto, tocar nessa opção, posteriormente nessa, logo após em Efeito e em seguida em Editar Imagem. Após esses processos, toque em Efeito, logo após em Blur e depois nessa opção de Desfoque. Agora é só tocar na borracha e começar a remover o desfoque do lugar desejado. Se desfocou alguma área acidentalmente, é só tocar no pincel e refazer o desfoque. Após esses procedimentos, é só tocar nessa opção e posteriormente nessa. Para salvar a foto, basta tocar aqui e em seguida em Galeria. E aí, gostou? Esperamos que você tenha gostado. E aí, dá um joinha para dar uma credibilidade para o seu trabalho. Fique com Deus e até a próxima!